Vamos aprender a fazer uma torta de sardinha muito gostosa. Aqui vamos precisar de meia cebola, um tomate inteiro picado de quadradinho, uma latinha de milho, uma cenoura ralada na parte mais fina e duas a três latas de sardinha já triturada, tá gente? Vamos misturar tudo muito bem. E agora vamos colocar uma xícara de cheiro verde, isso é a gosto, do jeito que você quiser. Agora misture bastante, sal a gosto. E agora vamos direto pra nossa massa, na nossa massa nós vamos precisar de três ovos inteiros, um copo americano de óleo ou azeite, duas xícaras de leite, um tabletinho de caldo quinoa e duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento e bora bater tudo isso aí. Quando a massa dobrar de volumes, vamos untar uma forna com farinha de trigo e bastante manteiga, vamos colocar metade da massa, vamos colocar o nosso recheio em mais metade, forno pré-aquecido a 180 graus por 15 a 20 minutos, essa torta já está pronta. Então já bora deixar aí o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe aqui nos comentários pra mim se você já comeu uma torta de sardinha tão gostosa como essa. Não esquece de compartilhar com todos os seus amigos pra ajudar o crescimento do nosso canal. E galera, é muito importante a sua presença aqui. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro daí, vocês iam ver que delícia, porque ficou muito bom. Espero que tenham gostado e até a próxima receita. Tchau. Tchau.